Sua chance de virar modelo começa aqui Concursos 20 Anos Fotos Santa Tereza São mais de 20 prêmios Os 10 primeiros serão indicados para a agência de modelos Gente Como a Gente As 3 primeiras participarão do concurso Miss Teresópolis Inscrições abertas Faça já a sua em uma de nossas lojas Consulte o regulamento no nosso site Fotos Santa Tereza 20 Anos Uma empresa que se renova a cada dia A gente se renova a cada dia Obrigado.